Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo então meu parceiro Já se inscreve, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo e clica no sininho pra receber a notificação Porque lembrando, este aqui é o meu canal de vlogs, o canal onde fala vlogs todos os dias, fechou? E bom rapaziada, o seguinte, pra quem não sabe, eu tenho um canal de games, acho que todo mundo deve saber isso, mas tudo bem né E eu gravo muita gameplay, gravo bastante coisa aí pra vocês Hoje a gente acabou de criar um canal novo, na verdade já faz alguns dias aí que é o canal de Minecraft Então a gente tem um canal principal, onde a gente posta Fortnite, Free Fire e alguns jogos mobile que logo logo Só alinhar tudo bonitinho e vai começar a sair direitinho A gente posta vlogs aqui, vídeos de culinária, algumas tags, alguma coisa bem interessante que eu tô ligado que vocês gostam Unboxing também E tem um canal de Minecraft agora que a gente posta Minecraft diariamente Mas é o seguinte, mano, muitos de vocês me pediram pra que eu fizesse o meu setup, mostrasse como que é o meu lugar aqui Porque mano, eu simplesmente aí, eu fiz um vídeo aí mostrando como é que tá as coisas por aqui E querendo ou não, mudaram algumas coisas Mas enfim, mano, o setup basicamente é o que eu utilizo pra gravar Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu utilizo pra gravar Desde a minha parte aqui, que é pra gravação, não vou mostrar nada do meu quarto Mas enfim, mano, esse aqui é o meu cenário que vocês sempre veem nos vídeos Na verdade não né, porque hoje eu uso uma tecnologia muito incrível Porque a minha cama, ela acaba ficando bem atrás da minha face cam E como minha namorada às vezes vem aqui em casa e ela fica deitada aqui na cama Acabava que às vezes ela precisava passar ou fazer alguma coisa E enfim, tipo, a gente perdia toda essa área do quarto Principalmente quando precisava se arrumar, precisava fazer alguma coisa E acabava mostrando muita coisa Então, hoje eu tenho uma coisa muito interessante que eu já já vou mostrar pra vocês Mas chega de enrolações Seja bem-vindo ao meu setup 2019 Bom, antes de tudo, muitas das coisas que eu tenho aqui já vem, mano, de anos que eu tô com ela Uma das coisas que, tipo assim, é do meu setup há muito tempo Essa cadeira aqui, mano, eu comprei ela já faz alguns anos Mas como assim eu sou um pouquinho gordzinho Ela simplesmente tá batendo no ferro aqui Então logo logo provavelmente eu vou trocar ela E, mano, é uma cadeira muito boa, ela tá praticamente nova Só questão do estofado, de nada eu reclamo dela Muito boa, muito da hora Bom, e continuamos a minha última aquisição Que foi uma coisa que eu comprei nova Que tinha lá nos Estados Unidos Na verdade eu não tinha, mas o pessoal lá tinha E, mano, é uma coisa que eu precisava muito Que é um chroma key Só que ele não é um chroma key Assim, mano, você acredita que isso aqui é um chroma key? Ele basicamente, ele vem com umas travas aqui Mas como, tipo, eu acabo só arrastando ele Ele sempre fica aberto Ele vem com esses pés aqui Onde a gente gira E acaba podendo colocar ele em pé E aí que vem a grande mágica Se a gente vir aqui Mágica E puxar ele A gente tem um chroma verdadeiramente lindo Isso aqui basicamente funciona da seguinte forma Pra você que não entende o chroma Editor, vamos pro fundo do oceano Eu sei, você ainda não tá surpreso Vamos agora pras nuvens Você tá começando a gostar Agora me coloca do lado De uma Ferrari E agora Coloca do lado do quê? Do Justin Bieber Coloca do lado do Justin Bieber Enfim, chega de chroma por hoje E, mano, essa é a funcionalidade dele Porque, tipo, não dá pra deixar isso aqui Armado no meu quarto Eu queria fazer um estúdio de gravação Mas, tipo, aqui cada um tem seu quarto Então não dá pra fazer um lugar pra gravar Então, precisa dessa portabilidade A gente terminou de usar Guardou Coloca embaixo da cama E tudo filé Tudo da hora Mas agora vamos mostrar pra parte que vocês querem muito ver Que é a parte do meu computador Só pelo fato de estar aqui por cima da mesa Eu vou mostrar Essa daqui é uma carteira que eu comprei lá nos Estados Unidos Junto com o Chevy Eu lembro que a mulher deu um desconto pra gente Se eu e o Chevy comprasse Cada um comprasse uma A gente pagava metade do preço Então, tipo, isso aqui, mano Foi muito barato Eu, se eu não me engano, na época eu paguei 25 dólares É uma carteira da Calvin Klein E, tipo assim, ela tava de 80 dólares por 25 Então, valeu muito a pena Isso aqui é uma piceira que veio com o meu relógio Isso aqui é um fone da Apple E continuando, temos aqui O nosso mousepad da HyperX Muito bom, mano Muito da hora que foi a HyperX que mandou aí pra gente Também temos aqui O mouse Push File Search Que eu gostei muito, mano Gostei muito desse mouse aqui mesmo E também tem o teclado aqui Da HyperX Que é o Alloy FPS Pro, mano Eu gosto bastante de teclado assim Mais encurtadinho Mano, muito show de bola Foi a HyperX que mandou aí também A Fúria, tamo junto, rapaziada É nóis E continuando Temos essa mesa aqui Que é uma mesa, mano Que vocês já estão ligados Eu acho que eu tô com ela desde 2017 Eu simplesmente só envelopei ela de preto Ela era em L aqui, pra falar a verdade Mas como não serviu mais o L aqui Tá guardado lá na casa dos meus pais E acabou ficando essa parte aqui A mostra Mas não tem problema Aqui temos os meus três monitores Esse aqui é o monitor Da Philips De 24 polegadas Eu deixo ele aqui Nessa versão aqui Na vertical Por causa do seguinte Eu, como eu faço live stream Assim fica melhor pra eu administrar o chat Administrar as lives E é muito bom Muito interessante Inclusive aqui, ó Tá o nosso canal de vlogs Chegamos a 100 mil inscritos Obrigado de coração, mano Agora, bora um milhão Pra gente conseguir A plaquinha aí E vamos simbora Então, esse aqui é o nosso canal De vlogs Se inscreve lá É nóis Aqui, mais à direita Temos o nosso canal O nosso prodígio aqui O nosso canal de Minecraft Acabamos de criar ele Com 25 mil inscritos Então se você curte mais, mano Vai lá E esse aqui é um monitor De 144 da Bank Tá? Que eu comprei há um tempo atrás Eu utilizava esse monitor Hoje eu utilizo um outro Mas esse aqui é um monitor Lembrando que ele é de 24 polegadas Mas aqui Temos o nosso canal principal Que tá quase chegando a 4 milhões Ainda falta tipo um grande passo aí Mas eu tenho fé Que esse ano a gente consegue chegar Ele é um monitor de 27 polegadas De 240 Hz Que a LG me deu de presente Mano LG Vocês são muito lindos Muito maravilhosos E esse monitor, mano É uma dádiva muito Muito gratificante E é assim que eu utilizo E uma coisa bem interessante Que vocês vão ver agora É que aqui, ó Tô passando aqui embaixo Eu não uso o suporte De monitor Vou mostrar pra vocês O que eu uso Vem cá Como o monitor da LG Ele é bem grande A gente não utilizou O suporte do meio Mas a gente acabou utilizando Os outros dois suportes E eu pude deixar Tipo tudo bem mais organizado Que acabou me dando Muito mais espaço Então eu acabo utilizando Esse braço mecânico aí Pra sustentar Os meus monitores Aqui Temos esse negocinho Que é um leitor de cartão Por causa que eu uso A câmera pra gravar Então isso aqui É o que faz do cartão Pra eu não ter que utilizar a câmera E acabar estragando a câmera Enfim Continuando Isso daqui Foram algumas coisas Que eu trouxe lá Dos Estados Unidos Primeiramente eu tenho Esse braço mecânico Aqui da Rode Que é o C01 Eu não sei como é o nome Mas é o braço mecânico da Rode Tudo isso aqui mano Eu paguei muito barato Então tipo Não vale a pena Levar em consideração O valor do Brasil Esse aqui É um dos melhores microfones Que tem Não sei Deve ter melhor Mas deve ser um absurdo de cara Eu paguei muito caro Nesse aqui Que é um Electro Voice RE20 mano Muito bom Que é o que eu utilizo Pra gravar junto aqui Eu peguei esse cabo XLR E passei Para uma coisa Que está grudada ali atrás Eu não sei se está dando pra ver Mas tem um negócio azul Espero que esteja dando pra ver Porque está muito apertado Ah Mas aquilo ali É um Cloud Cloud C1 Cloud Eu não Eu mano Eu vou tentar deixar o máximo De todas as especificações De todos os produtos Que eu tenho aí na descrição Porque eu não vou lembrar Exatamente o nome agora Eu sei mais ou menos Mas logo logo Eu descubro tudo Mas aquilo ali É um amplificador Porque o volume desse microfone É muito baixo Então ele vai lá Para esse amplificador Para depois do amplificador Vim para essa VDzinha aqui Que ela está colada De ponta cabeça Que é uma Scarlett 2 e 2 Segunda geração Onde é minha placa de som Para daí ela sair em formato De USB Para eu poder ligar No meu computador Porque o seguinte Os cabos desse microfone Eles estão neste estilo aqui Que é um estilo Que você não consegue colocar No computador Então eu preciso de tudo isso Para poder fazer funcionar Aqui temos a minha primeira câmera de vlog Que é hoje utilizada Para fazer a Facecam Eu não utilizo webcam Porque a webcam Não consegue ter uma qualidade Que vai me ressarcir Eu já utilizei várias webcams E mano Como eu tinha essa câmera Eu decidi utilizar ela Ela é uma lente 2 barra 25 Eu não sei muito Como é que falar de lente Mas essa aqui Foi uma lente Que eu comprei E a câmera é uma Alpha 6500 Muito boa Que era a primeira câmera Que eu utilizo Na verdade foi a segunda câmera Que eu comecei a utilizar No canal Depois eu troquei para essa Que já já Eu vou falar mais um pouco dela E ela Um desse cabo aqui Está ligado Na tomada Onde ela fica carregando sempre E um outro cabo Está ligado Numa placa de captura Que é a Elgato HD60S Ela é esse modelo S Por quê? Para fazer live stream O outro modelo Que é o normal Ele não faz live stream Tem que ser essa Porque daí ele transmite Em tempo real Que daí vai ligada Na placa de captura Que está ali Mano Está muito escondido Vou mostrar para você Está uma gambiarreira ali E ela vai ligada No meu computador Isso aqui Que estava perdido Aqui embaixo É um cabo Onde eu utilizo Para gravar Os meus dispositivos móveis Que é no caso Para eu utilizar O meu iPad Onde está o meu iPad? Vou pegar Que para quem não sabe Eu jogo Free Fire Jogo outros jogos mobile Tudo aqui no meu iPad Então eu pego Conecto ele aqui Ele entra nesse Nesse adaptadorzinho Que é HDMI E vai para uma outra Placa de captura Que é a placa de captura Da Razer A RISPAL Que daí joga Para o meu computador Então eu tenho esse sistema Para poder espelhar a tela Inclusive Então simplesmente Quando a gente liga aqui A gente consegue Transmitir diretamente Ali ó Em tempo real E também temos A questão da nossa câmera Se eu vir ligar ela aqui Temos aqui a nossa câmera Onde vocês podem ver Está tudo aqui Eita Minha mão está verde Mas é mais ou menos Assim que funciona O nosso sistema de gravação O nosso sistema de live Onde é que eu posso mudar Para o Fortnite Enfim Tem várias opções Lindas e maravilhosas E essa câmera Ela está sendo Sustentada por um tripézinho Que está aqui atrás Bem escondidinho Bem bonitinho Bem certinho Só que ainda O meu equipamento de gravação Não está completo Lá nos Estados Unidos Eu fiz uma compra De um produto muito interessante Que eu já fiz vídeo Mostrando para vocês É basicamente Uma lâmpada mágica Que ela funciona Por celular Então assim Como eu fico virado Aqui para o computador Vocês podem olhar muito bem Que a minha cara Ela está um pouco escura E com um toque de mágica E um clique no celular Você acende duas luzes Atrás do computador Onde eu posso regular A claridade E vocês podem ver Que querendo ou não Faz muita diferença Na hora da gravação E também eu posso brincar Um pouquinho Ah eu quero hoje relaxar A gente relaxa A gente quer Ver o pôr do sol Temos um querido Pôr do sol aqui Que é uma aurora ártica Podemos fazer várias coisas Muito interessantes Mas eu quero Eita Não é isso aqui não É revitalizar Exatamente É revitalizar Então é mais ou menos assim Que funciona Para eu poder gravar As minhas coisas E tem aqui Obviamente o meu PC Que eu tenho certeza Que vocês querem muito ver ele Aconteceu alguns problemas Que eu já até falei Para vocês Mas chega a nós Ele é um computador Que ele tem esse fundo infinito Onde tipo Ele faz balada Ele faz de tudo Um pouco de tudo E ele tem esse fundo infinito Que eu acho muito bonito E ele tem tudo isso aqui Mas basicamente a configuração dele É um i7-8700K Uma GTX 1070 16GB de RAM Tem um watercooler Que eu não Eu vou pesquisar direito Para vocês depois E é basicamente isso Escondido aqui atrás Do meu computador Temos uma das minhas Velezinhas Que esse aqui É também um fone Que a HyperX me mandou Que é o Revolver S Muito bom Mano sério Muito top Principalmente esse fato De ele encaixar bem Na sua cabeça Ele isola bastante Um fone muito bom Mas é basicamente isso Esse é o nosso setup Espero que eu tenha conseguido Mostrar um pouco para vocês Mais detalhes Está tudo aí na descrição Mas eu tenho certeza Que vocês também Querem ver outras coisas Afinal Como eu falei Tudo que é Parte de gravação Setup Essas coisas Vocês querem ver Aqui do lado Temos um criado Onde eu utilizei Para colocar um dos meus videogames Que é o Xbox Que foi o penúltimo console Que eu andei adquirindo E aqui na frente Eu deixo alguns relógios Porque para quem não sabe Eu gosto bastante de relógios Esse aqui foi o primeiro Que eu comprei Lá nos Estados Unidos Bem bonitão Bem basicão De borracha Depois a minha namorada Me deu esse aqui De presente Muito bonito Eu gosto pra caramba dele E agora na minha Ida ao Paraguai Eu comprei mais outros Dois relógios Que é este daqui Que faz o conjunto Com a pulseira Que eu mostrei para vocês E esse foi o último Que eu comprei Que eu achei ele bem da hora Mano Bem diferente São relógios assim Com uma pegada um pouco Que eu gosto E eu pretendo muito Colecionar eles Então eu acabo deixando eles aqui Para tipo Eu ter o conceito De guardar Trocar Usar Enfim Tem os ratinhos Tem o meu PS4 Que está guardado Eu ainda não Coloquei ele Mas eu preciso colocar Até porque eu não Ando tendo muito tempo Porque eu comprei Uma nova belezinha Que é O nosso querido amigo Nintendo Switch Foi um console Que eu gostei bastante Muita gente falou Muito mal dele No vídeo Só que muita gente Não entendeu O ponto de vista Que eu quis explicar Porque é o seguinte Obviamente Que não adianta Comparar o Nintendo Switch Com o Xbox Que obviamente Com o Xbox Vai ser bem melhor Porque vai rodar Jogos melhores Mas mano Eu tive Super Nintendo Tive Nintendo 64 Tive vários Nintendos E tem muitos jogos Que só rodam No Nintendo Switch Que são jogos do Mario E o que que acontece Esses jogos São jogos de plataforma Não exigem gráficos Então obviamente Que isso aqui Tem um processamento Bem inferior Até porque ele tem A ideia De se tornar portátil Mas alguns jogos Que tem deles Mas são muito bons Tem o Zelda Que é muito interessante O Mario Enfim Tem muitos jogos da hora Que eu curti Que eu gosto Então eu acabei comprando O Nintendo Switch E isso aqui Obviamente é minha TV Que vocês já estão Careca de ver Mas é uma TV Que eu comprei Há bastante tempo Um home editorzinho E a minha querida Apple TV Mas então é isso Rapaziada Esse foi um pouco Do meu setup Esse é o nosso setup De 2019 Eu espero que em 2020 O setup mude Seja diferente Porque eu tô com muitas ideias Muita coisa pra fazer Ainda mais com o tempo Aí a gente vai fazendo Mas é isso rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vendo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.